Vai! Pessoal, é o seguinte, a questão 42 diz, os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas, opção A, de liberdades negativas, de observância facultativa e um estado social de direito. Não, pessoal, os direitos sociais são prestações positivas, são liberdades positivas. Pense, educação, saúde, o estado deve agir positivamente, não negativamente. O que é agir negativamente? Respeitando o seu direito, respeitando o meu direito, por exemplo, liberdade de locomoção e tempo de paz, liberdade de expressão, liberdade de religião, isso são liberdades negativas. Não, os direitos sociais são prestações positivas. E outra coisa errada, observância facultativa no estado social de direito, não, observância obrigatória, beleza? Opção B, de ordem pública, com a característica de imperativas, sendo invioláveis, portanto, pela vontade das partes da relação trabalhista. Correto! Esse é o posicionamento doutrinário por todos Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, em seu manual, traz exatamente esses dizeres. Gente, olha só, são normas de ordem pública? Claro, porque ordem pública, isso é o quê? Um conjunto de princípios, normas, valores, que devem ser observados dentro de um estado. Ou seja, a harmonia, a estabilidade desse estado. São imperativas. Pense comigo. Por que você acha que você tem repouso semanal remunerado, preferencialmente os domingos? Porque o empregador te ama? Claro que não, porque é uma norma imperativa, porque o estado impõe, porque você acha que você tem FGTS, décimo terceiro, férias. Por que vocês acham isso? Porque são normas imperativas. Então, gabarito é a letra B de bola. Vamos para a letra C. Liberdade negativa. Já começou errado. De observância obrigatória e um estado social de direito. A observância é obrigatória, só que a liberdade é positiva. A prestação estatal é positiva. Beleza? Gente, letra D. Insubordinadas à regra constitucional da autoaplicabilidade. Não. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz o quê? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Imediata. Gente, preste atenção. Se eu falar que todas as normas de direitos sociais não se subordinam à autoaplicabilidade, para todas as normas de direitos sociais, eu deveria ingressar com mandado de injunção. Para concretizar toda e qualquer norma de direitos sociais, eu precisaria de mandado de injunção. É um absurdo. Tudo bem. Muitas normas de direitos sociais, lá do artigo 7º da Constituição, por exemplo, necessitam de uma norma regulamentadora. Mas é óbvio que existem normas que vão ingressar na regra da autoaplicabilidade do artigo 5º, parágrafo 1º. Então, dizer na letra D que elas não se subordinam à autoaplicabilidade é um absurdo. Algumas não se subordinam, mas outras se subordinam. E para finalizar, letra E, insuscetíveis à impetração ao mandado de injunção, no caso de omissão do poder público, na regulamentação de alguma norma que preveja um direito social e inviabilize seu exercício. Gente, olha só. Insuscetível à impetração de mandado de injunção? Nunca! Nunca! Se eu tenho um direito assegurado na Constituição pendente de regulamentação, é claro que eu vou me utilizar do mandado de injunção. Quando a falta de norma regulamentadora inviabiliza o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional, eu vou me utilizar do mandado de injunção. Então, como ele vai dizer aqui na letra E que é insuscetível à impetração de mandado de injunção? É um absurdo. Concordam comigo, galera? Gente, olha, um grande abraço a todos vocês. O gabarito aqui ficou sendo a letra B de bola. Questão muito boa. Ideia essa já cobrada pela FCC. Junte na caminhada e tudo vai dar certo, galera.